Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, se estou, pra começar, eu quero falar, então, da parceria, né, do Fortnite com Monopoly, que eu tinha comentado, né, muito recentemente aqui no canal. E olhem só, manos, foi anunciado hoje, então, né, o novo jogo Monopoly, né, especial do Fortnite. E eles comentaram, né, que a galera que comprar esse jogo vai conseguir um código, né, que você pode resgatar na sua conta as 10 mochilas, né, que são as pecinhas ali de objetos do Monopoly, que são mochilas aí no Fortnite, tá ligado? Então, aparentemente, vai ficar somente nisso a parceria. Acho que não vai vir skin mesmo, como eu tinha comentado. Eu esperava que havia alguma skin, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, né, eu não sabia que havia um jogo Monopoly, né, especial do Fortnite. Então, eu não sei se vai ser vendido aqui no Brasil, né, provavelmente vai ser lançado aqui só um tempo depois, de qualquer forma, tá aí então, né, se você curte Monopoly, vai, né, se lançada a versão do Fortnite. E se você comprar, você consegue essas 10 mochilas na sua conta, né, através de um código. Mas, quem sabe, né, no futuro, a Epic Games pode, né, estar lançando mais itens em relação ao Monopoly, mas eu acredito que não, né, eu acho mesmo que vai ficar só nisso, tá? E, bom, outra parada pra comentar é que hoje, né, encerrou, então, a votação ali, né, que era do lançador de onda de choque versus a fenda. E, como todo mundo já imaginava, né, o lançador, então, venceu. Já tinha, né, saído na frente logo no primeiro dia, né, manteve a primeira posição, né, nessa votação. E acabou, né, voltando hoje no game. A Epic Games não comentou, né, quanto tempo vai ficar, mas eu não acho que vai ficar até o final da temporada. Eu acredito que vai ficar até a próxima votação chegar no jogo. Porque, pra quem não tá ligado, já foi vazado, né, que vai ter quatro votações, no mínimo. Pode ser que tenha mais até o final da temporada. Todas essas aí que estão mostrando na tela, tá ligado? O primeiro round, então, né, como realmente se confirmou, né, foi o lançador de onda de choque versus a fenda. O segundo round são duas armas que, até o momento, não chegaram no jogo, né, duas armas novas, que é uma SMG de combate e também um rifle de assalto de combate. Então, né, duas armas novas que vão aparecer na votação e o item que ganhar vai ser lançado primeiro. O terceiro round, né, dá pra ver, então, que é a bug bomb, né, a famosa granada de dança versus a shotgun de combate, né, uma shotgun aí na votação, bem da hora. E o último round, né, que foi vazado é a pistola repulsora versus o lançador aí de proximidade, tá? Então, fique ligado, quem sabe a próxima votação, né, vai começar em breve. E eu acho, né, que o lançador de onda de choque vai ficar no jogo até a próxima votação terminar. Porque eu não acho, né, que quatro itens vão aparecer no jogo, assim, do nada, tá ligado? Com certeza, acho que vai ser um de cada vez. E aproveitando o assunto de armas, já foi encontrado as estatísticas e todas as raridades da nova besta duplas, que possivelmente vai chegar em breve. Eu acho que já na próxima semana, na terça-feira, porque tudo do item já foi vazado, tá ligado? Só precisa mesmo, né, clicar o botão lá pra ser lançado no jogo. E como teve atualização nessa semana, possivelmente não vai ter na próxima, vai ter somente na outra semana, tá ligado? Então, o meu palpite é que já na próxima terça-feira, esse item vai chegar no game. Que tinha aparecido, inclusive, no trailer aí da temporada, como dá pra ver, né, tendo as raridades em comum, raro, épico e lendário. E eu acho, né, que vai ficar no jogo somente aí durante o evento de Halloween. Dá pra ver, então, né, que todas as raridades possuem a mesma estatística no tamanho do Paint, também no Fire Rate, isso é meio lógico. O dano em estruturas, raridade em comum, rara e épica e 5. Somente a lendária causa 6 de dano em estruturas, que é um dano bem baixo. Mas, né, o dano aos jogadores é bem interessante, ó. Então, raridade em comum, 29, rara 31, épica 33 e lendária 34. E headshot, é, passou um carro aqui tunando, mas enfim. Headshot em comum, 58, raro 62, épico 66 e lendário 68. É bastante dano até de headshot. E também, né, tem o tempo aí de recarga em comum, 3 segundos, raro 2.9, épico 2.8 e lendário 2.6 segundos, beleza? Então, se você curte, né, besta, essa nova besta vai chegar no jogo, eu acho que já daqui 3 dias. Não, deixa eu ver, sábado, domingo, não, 4 dias, meu Deus, tô ruim de conta. Mas enfim, mas olhem só, outra parada que eu quero discutir é sobre o Peixoto, né, o Peixotum. Que chegou nesse par de batalha, né, uma novidade que muita gente curtiu, né, um Peixoto aí customizável e tudo mais. Só que uma coisa que eu vi uma galera comentando recentemente, é porque o Peixoto não possui as cores preto e branco, tá ligado? E galera, é meio óbvio, né, é por conta da polêmica envolvendo, né, os heróis personalizáveis, né, que a galera colocava preto e branco e ficava bem camuflado no mapa, né, principalmente cor preto, porque fica camuflado, né, onde é mais escuro, na sombra e dá muita vantagem. Então é meio lógico, né, porque o Peixoto não tem essas duas cores pra você colocar. Tem até um exemplo no próprio menu do jogo, né, se você for naquele estilo da skin secreta, né, que não mostra, logicamente, vai ser liberado só quando a skin secreta chegar no jogo, dá pra ver que fica tudo preto ali no Peixoto, né, tipo a silhueta só aparece. Então dá pra ter uma noção, né, como que seria a skin se tivesse a cor preta e a gente colocasse, né, todos os acessórios ali, todas as partes do corpo dele preto, ia ser mais ou menos assim. Bom, primeiro que ia ser bem assustador, né, você dar de cara com o Peixoto todo preto, olha só que absurdo, e segundo, né, que logicamente ia ter muita vantagem em áreas, né, onde é mais escuro e tudo mais. A galera, né, também que joga utilizando sombra ia ter muita dificuldade em ver nessa skin, como foi também com os heróis personalizáveis. Então tá aí, né, o motivo, se você tava discutindo, né, não tinha gostado do porquê não tem cor preto e branco no Peixoto, é por conta, né, de toda a polêmica já envolvendo o passado, né, aí dos heróis personalizáveis. E olhem só, mano, aproveitando o assunto do Peixotum, uma coisa que talvez muitos não saibam, é que se você liberar o estilo, algum estilo, né, do Peixotum, pode ser qualquer estilo de skin que tem, é como se contasse naquelas páginas aí pra você desbloquear os estilos extras das skins do passe, tá ligado? Se você não entendeu o que eu tô falando, eu vou entrar no jogo e mostrar pra vocês. Já tô aqui no jogo, mano, aqui na aba do passe de batalha, e olhem só, aqui nas recompensas extras, por exemplo, aqui na página 1, eu preciso resgatar mais 95 recompensas pra desbloquear a página. É, eu preciso resgatar muita coisa porque eu tenho preguiça de ficar resgatando item, eu tenho algumas estrelas acumuladas, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, decorem só esse número, ó, 95 recompensas pra desbloquear a página. Se eu vier aqui no Peixotum e desbloquear qualquer estilo, ó, por exemplo, vou pegar esse estilo aqui do Jonesy, beleza? Tô segurando aqui, beleza? Peguei o estilo do Jonesy, e agora eu voltar aqui, manos, na página da recompensa extra, olhem só, Resgate mais 94, diminuiu 1, né, porque eu resgatei o Jonesy. Então, se você tá precisando desbloquear essas páginas aqui, você não quer pegar os itens do passe, tá demorando demais, você pode simplesmente resgatar os itens do Peixotum, que também conta, tá ligado? Também conta aqui, né, pra você desbloquear as recompensas extras, né, caso você não sabia, tá aí uma parada bem interessante. E pra finalizar, só lembrando que hoje à tarde começou, então, a série Onda Sonora no modo Festa Royale, a primeira apresentação, né, então, é do Mohamed Hamaki, e se você, né, entrar no jogo ali, entrar no modo Festa Royale um pouquinho, você já consegue um spray gratuito, lembrando que essa apresentação, né, vai ficar direto ali, sem parar, até domingo, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, então, se você quer um spray na conta, né, não perca essa chance, né, claro, se você gosta do artista, aproveita também para apreciar, né, então, a sua apresentação. Lembrando, né, que outros artistas também vão fazer, né, sua participação na série Onda Sonora mais pra frente, um deles, como já tinha comentado, é o rapper Emicida, né, que é brasileiro, uma parada muito legal, com certeza. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou, então, né, da volta do lançador de Onda de Choque, se você preferir a Fenda, né, pelo jeito a galera ficou feliz, porque foi votação da comunidade, isso era muito chato, né, se a galera estivesse reclamando, sendo que foi o pessoal que votou, né, mas enfim, eu pelo menos gostei muito, já que os dois itens, na verdade, né, da votação, eu gostei, e também já comenta, né, qual o próximo item você quer que volte, né, aí, dependendo das votações que eu mostrei ali, que já foram vazadas. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades interessantes, e também, né, pra saber dessa novidade da hora, e que talvez muitos não saibam, que você pode desbloquear as páginas aí de estilos extras, utilizando aí, né, o desbloqueio dos estilos do Peixotum também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!